Fala galera, mais um videozinho galera do nosso canal Hoje a gente vai falar galera sobre o sensor do pedal de embreagem Esse sensor galera é responsável caso você esqueça o carro ainda atado em marcha Esses carros mais novos Esse sensor aqui é responsável para que o carro não dê partida E com isso você não venha a causar um acidente, ou até uma batida Ou para que não venha mesmo a ocasionar danos no seu carro Então esse aqui é um sensor da embreagem, do pedal de embreagem Basicamente esses carros mais novos todos tem isso aqui Você vai dar na partida, só que você vai ter que acionar o pedal de embreagem Para ele liberar esse mecanismo aqui, essa lingueta aqui Vai liberar com isso, quando ele liberar você vai poder dar partida Porque se ele estiver acionado aqui, provavelmente você não vai conseguir na partida Porque a central da injeção vai entender que seu carro vai estar em marcha Vai estar engrenado ou alguma marcha Certo? Então os fabricantes desenvolveram isso para que seu carro não venha a dar partida direto E com isso a causar algum acidente Tá galera? Então esse aqui é um sensor do pedal de embreagem Tá galera? Deixa seu like, se inscreve e compartilha galera no nosso canal